Mas com o Luke rolou uma química e ele é um cara... Não, vivo. Pode fazer quantas músicas quiser com o Luke, mas ele vai ser sempre um fantasma. Não sei. O que você diria se eu contasse que tem três fantasmas morando lá atrás no estúdio? E você tem um crush e o nome dele é Luke. Eu me acharia maluca. Quê? Não, o Luke é um fantasma. É que você tem a força para tocar as pessoas, para fazê-las saírem do chão. Confia em mim. Qual é? Todo mundo vê como olha pra ela quando estão cantando. Vocês resanam, tímicas. Não podemos perder isso também. Eu sou Luke. Foi meio intenso ali. Também, né? Você sempre foi afim do cara e agora é parte de dançar ele. E aí? É, mas o tempo todo que a gente estava dançando... Eu estava pensando no Luke. O que é o Luke? Uma química. E ele é um cara... Não. Vivo. Não vale a pena fazer música, Júlia, se não for pra fazer com você. Sem rendimentos. Olha, foi mal aparecer na sua vida. Às vezes um pouco de paixão pode esquentar as coisas no palco. Tipo você e a Júlia. Só não esquece que ele é feito de ar. Narva. O Sam vai se machucar. Será que tem tempo pra sair comigo? Ah, é, claro. E agora eu acho que ele é um cara um cara. Como eu acho que ele é novo. Não. A longa... A longa... A longa... A longa... A longa... Amém.